Saudações corrosivas, areia, mar e muita ação. Na quinta etapa do Brasileiro de Motocross aqui na cidade de Aracaju. Os pilotos de todo o Brasil enfrentarão 1.300 metros de pista. E promete agitar o público e esquentar ainda mais as areias aqui de Segipto. Você vai poder acompanhar essa grande festa do Motocross aqui no site corrosifilmes.com. A quinta etapa do Brasileiro de Motocross ao meu lado aqui, Milton Becker, chumbinho, aí liderando o campeonato 2011. Chumbinho, qual que é a diferença de andar na terra e andar na areia? Muda muita coisa, acerta a motocicleta, desde calibragem do pneu, escolha de pneu, dispensão, carburação. E aqui a gente tem as duas coisas, tem uma parte de terra e a outra parte de areia. Então, a frenagem é diferente, posicionamento é outro, acaba dificultando bastante para o piloto, mas todos os clubes têm que estar preparados para isso, faz parte do nosso esporte. Tá certo, agora vocês vão acompanhar depois então, Milton Chumbinho acelerando aí na quinta etapa do Brasileiro de Motocross aqui. E aí, esse tipo é, devem ter a palavra. Tomia na caju, esse tipo é. Então meu lado aqui o Dudu espera do Honda Cross, Dudu, andar na areia é a mesma coisa ou vai ter uma surpresinha aí pra tu? Bom, é, me curta bastante, na areia você não pode vacilar, você não pode entrar cansado nela. O bom dessa pista é que ela tem um pedaço de terra e dá pra dar uma descansada. Gente, estou bem contentes aqui. Tá certo, tá aqui o Ratinho aí, Ratinho. Beleza, beleza, tranquilo. Preparado pra encarar aqui as areias de Segipte? Estou preparado, estou sim. A gente não tem muito costume de andar em pista de areia em São Paulo, mas acredito que a gente treinando assim nos treinos já consegue se habituar com a pista. E é isso aí, vamos acelerar e vamos pra corrida. Tá certo, agora daqui a pouco então vocês vão ver os feras aqui ó, Dudu e o Ratinho acelerando forte aqui na 5ª etapa do Brasileiro de Honda Cross aqui em Aracaju. Valeu! Valeu, valeu, o que mais? 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 Valeu, 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 o que mais? O que é isso? 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 O que é isso?